A ação, alusiva às comemorações do Dia Mundial da Saúde, foi voltada aos servidores e visitantes da LESE e aconteceu no rol da Assembleia Legislativa de Sergipe. A iniciativa visou incentivar a prevenção e combate à hipertensão arterial, uma das principais causas de morte no mundo. Muitas das pessoas em casa são hipertensas e não sabem. A gente sabe que hoje em dia o que mais mata na população é doenças cardiovasculares e a hipertensão. Você verificando, fazendo o mapa, é importante para analisar e ver se realmente é hipertenso ou não. A ação contou com a aprovação dos participantes. Isso é importante, a gente sempre vê a nossa saúde, isso aí é saúde. E aqui já vai ver a pressão, sua pressão está alta, tem que ir no médico, vamos ali tomar um remédio. E nota 10, a Assembleia está de parabéns. Eu acho que facilita, primeiro que é uma ação fundamental e importante na promoção da saúde. E o Abril Verde representa isso, a saúde do trabalho. E essa ação aqui na Assembleia facilita muito porque o servidor não precisa sair do seu ambiente de trabalho para poder aferir a pressão. Terezinha Lima, assessora da Procuradoria da Mulher da LESE, falou sobre mais uma iniciativa encabeçada pela Procuradoria da Mulher. As pessoas estão procurando os serviços e é muito importante. E o importante também está tendo uma orientação sobre a questão da violência doméstica, uma panfletagem aqui para as pessoas que estão visitando o nosso local de trabalho. A gente agradece, pede que venham mais, que procurem mais saúde, porque realmente a questão de prevenção da saúde, que o dia mundial é para isso e para se prevenir, está dentro de cada um de nós. A deputada estadual e Procuradora da Mulher da LESE, Maísa Mitidieri, comemorou o sucesso do evento em favor da promoção à saúde. É muito importante essa parceria da Procuradoria com o Departamento Médico, com essa procuração, com os servidores da casa, porque a gente não pode se preocupar só com o externo, e sim com os nossos próprios servidores, com aqueles que estão do nosso lado, com aqueles que estão trabalhando conosco, que estão do nosso dia a dia. Então é fundamental essa campanha, essa ação, a Procuradoria junto com o Departamento Médico, com toda a Assembleia, está de parabéns. E se Deus quiser, outras ações como essa serão feitas, serão realizadas durante todo o ano.